A unha são batidos na tela Quando se alcança a sua espada Ele vem perando o mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando um bateu pra guerra Moxala deu carta branca Quando um voltou da guerra Seus filhos venceu, demanda Eu corri terra, eu corri mar E a minha raiz Até que eu encontrei Agora viva o chão Se nas marcas As folhas da jurema Já não usam mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a bondade do maré, maré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.